né mano a premissa é essa tentar fechar esse jogo hoje nem que a gente tem que ficar até amanhã tentando olha lá mano mudou o cara eu tô no final do jogo mudou até a tela de fundo o outro naquele cara né mano que dá choque ai cara puta merda mano cadê não muita PV restaura esse aqui ó acho que isso aqui é uma ideia agora tá né mano hipita hein essa é a arma mais hipana cara eu vou tentar hein vou tentar hein deixa eu pôr sua parada aqui ai cara não sei se olha lá do 6 bora vou matar ninguém passando o pique olha os cara atrás de mim vei olha o bicho olha o bicho atrás de mim vei só lamento falou falou vadrinha falou vadrinha ele é isso aqui fazer isso aqui dá certo não tem nem a pinóquia né mano isso que é foda tem que ser na raça mesmo esse golpe é merda isso é foda isso que é foda mano cara eu não posso tomar nenhum golpe dele esse que é o grande ponto vou tomar isso aqui muito problema resistência especial dá pra tentar mano mas tem poucos desse não é fácil oh mano depois olha lá no discord da sua irmã em links eu mandei você no vídeo sobre ah porra valeu vou dar uma olhada sim mano obrigadão por lembrar até esquecer eu queria te perguntar esses dias eu esqueci foi ontem até que eu ia te perguntar eu esqueci mas fechou mano valeu não dá nada a inteligência artificial tá aí pra isso eu vou dar uma olhada lá eu vou ver já pra fazer mano ai é isso que não pode mano essa mina vai que nem água cara é muito rápida a hora que ele vai executar o golpe mano esse não mas que ele joga vis 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 vc 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 E aí E aí E aí E aí E aí e amassado e amassado cara pior que tudo o timing tudo o timing deixa o lugarzinho mais longe para botar um stargazer vou chegar na porta e tentar mudar esse amuleto dá para tentar com a outra parada e esse aqui ó a impressão de vergonha está com esse o esquema não é dando né não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Usei também a parada errada, né? Se não morrer porque ele não quis, né? Vamos lá. Vamos lá. Dois golpes eu já peguei o... O timing, vamos ver. Vamos lá, velho. Vamos lá. Porque tem diferença, né? Pode ir para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Acho que pode ser, hein? Vamos lá. 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 Amém. Sai cachorro Chato pra porra 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 Vamos lá. 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 Cacete. Ó, daí agora minha região de estamina tá... Tá bosta. Eu não posso nem... Ele não pode nem me encostar. O foda é esse golpe, cara. Ele vira 360 no ar, velho. Só tem que fazer isso, mano. Ó, tipo, mesmo conseguindo bloquear é pesado o golpe do bichinho. Ó, tipo, mesmo. Ah, não, velho. Ataquei em vez de defender. Pô, mano. É difícil, cara. Tipo, ele não pode. Eu tenho que desviar de tudo, mano. Essa vai ser a... Minha maior vigarice. Minha maior vigarice. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse eu tenho que desvi... Eu tenho que... Esse e esse, mano. Esses dois eu tenho que blocar, mano. Cara, eu não sei quando ele vai dar esse. Eu tenho que desviar o novo. 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 O que é isso? O que é isso? Nossa! O que é isso? 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 Ota que me pariu, ué. Essa cara não consegue me ver aqui, não. Lugar pra pegar coisa aqui em cima. Esse jogo entrou em algumas categorias do GOT. Eu acho que entrou mesmo, mano. Eu acho que é... Talvez trilha sonora e... Fotografia, uma parada assim. É que eu não sei, né, se... Se já teve a... Porra ali também. Se já saiu, né, os candidatos certinho. Ah, você votou? Ah, então... Então foi, então foi. Eu só não lembro qual foi. Mas eu lembro que ele tinha sido indicado mesmo. Ai, cara, eu sabia, velho. Devia ter... Cara, eu sou muito burro, velho. Era nítido que era um bait ali, velho. Ah é, daí tá rolando aquela parada da Steam, né, mano. Can't get no warts. Depois eu dou uma olhada. Esse jogo é bom, mano. Puta que pariu, velho. Compreendo. Ah, ai é coda. Ali é coda. Ali é coda. Ali é coda. Ali é coda. E aí é coda. A gente tem uma raiva de um bicho que ataca de longe! Parece que tem uma raiva desse bicho que ataca de longe! Cadê? Longe. Onde essa porra me acertou, velho? Você está comigo? Você está comigo? Eu estou falando doido. Caramba, velho. Olha o maluco, Leot. Eu estou ficando doido. Ó. Mudei, mano. O que você achou? O que você achou? O que você achou, coisinha? Deu uma mudada desde a última vez que você tava aqui, né? É que aquele ficou bom. Cara, eu tô com medo dele... Nesse game nem tanto, mas talvez em outro game ele cobria algumas coisas. Mas aí, depois eu coloco o timer, tá ligado? Eu deixo rodando durante um tempo e depois some. Mas... Aquele primeiro que eu fiz lá, eu fiz meio correndo, né, mano? Até agora eu tô fazendo, tô ajustando de pouquinho em pouquinho algumas coisinhas. Uma hora fica bom, uma hora fica bom. Bom, eu peguei aqui, né? Peguei... O que que pô, então? É, aliás, eu tento criar uma nova cena que seja mais limpa pra certos tipos de jogos. É, então, tipo, fazer versões, sabe? Ou, tipo, essa... Esses layers aí... Coloca... Esses overlay e colocar com um tempo, sabe? Pra eles aparecerem e darem fade out. Depois de um tempo, tá ligado? Depois de um tempo, tá ligado? Eu acho que é uma opção também. Puta, um até vai, mano. Dois que é foda. Apenas com as armas que... Rápido. Ah, esqueci. Ah, esqueci. Vamos ver o que que... O que que fica melhor. Ah, eu vou testando, né, mano. Só no topo da badia. O que que tem aqui? Seu Illuminati. Ai, deu. Ai, deu. Ai, deu. Ai, deu. Ai, desgraça. Amuleto do veterano. O que que isso faz? Elemento máximo de legião. Pois é, estou esquecendo de usar o braço legionário, né, mano. Tem essa porta aqui. Tem essa porta aqui. Tem medo desses seres muito perto um do outro. Tem medo de aumentar a sua espera. Ah, eu tinha que cair mesmo? Podia ser, né? Ah, eu tinha que cair mesmo. Ah, eu tinha que cair mesmo. Ah, eu tinha que cair mesmo. Ah, velho. Olha isso, velho. Ah, 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 velho. Ah. Oi? Veja aí então, já ouvi da qual categoria o Lies of E está concorrendo? Eu acho que Baldur's Gate ganha como jogo do ano. Ah, Marvel, o cara quer comprar a vó tudo aí. Que foda, hein? Baldur's Gate. Veja aí. O melhor nome ativa, que eu acho também que o Baldur vai ganhar. A direção de arte. Veja o que eu faço. Inovação em acessibilidade, é porque o Forza tá aí, né? Qual que é isso? É porque eles colocaram o assistente dele. É tipo isso. Vai ganhar, o Forza vai ganhar. Deixa eu ganhar. É o online. Uhum, eu acho que não é mais caro e ganho. Gama do Independente. Okun, né? Tá no Game Pass. Viewfinder, ou o Self-Stars lá também. O último. Ou o cano último é o Self-Stars. Tá no Game Pass. Indie. Mobile. VR. O que mais tem ali? Action. O que que tá com o Bueno? Remnant 2. Ah, ah. Puta, olha. Armored Core, baby. Ixi, espera aí. Só a gente... A gente foda, né? Arcade. Arcade de Action. Qual que é o primeiro? Ah, o Long Lake 2. Não vi ainda o Long Lake 2. Tem jogos fortes. Ah, fortes. Ah, fortes. Fortes, tá vendo? São jogos fortes, né, mano? É, RPG, se for melhor, é RPG. Vamos em consideração RPG. É... Eu acho que o Baldur is Levin. Cara, eu... Eu não sei aí, Diegão. O que que você acha? O que que você acha que ganha como jogo do ano, velho? Eu acho que o jogo do ano vai ser Baldur's Night, cara. E eles liberando a atualização para eu jogar. Tô louco. Tem uma metralhadora lá em cima. Pô, ninguém anima a jogar aí. Baldur's Gate, direito. B-grupo. B-grupo? Abra. O B-grupo! Um. 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 mas agora eu já ganhou um monte de vida hum, eu estou escondendo onde é Sasuke? eu vou beber, não bebi minha excelente é se minha esposa vai lá buscar a água para nós sempre tem água aqui mano, e eu nunca bebo daí quando é para mim beber, quando eu estou com sede mesmo, eu não tento é sempre isso cara estou precisando de 3 doido varredo que comprem em Baldur's Gate para a gente jogar de galera eu tenho muita risada eu coloquei ele ó, entendi até acabou a gente vem padrinho não não eu não você eu quero uma mecânica que eu senti que o Lord tinha esse daqui pegou foi o chute ele dava o chutinho nos caras, tá ligado? o que eu lá era o último esses bichos aqui, mano, lembra o o cano dele não vou lembrar, mas é o bicho do Resident 2 lá, que tem a língua, né? fica no teto do ponto de cabeça, tá ligado? pode ser uma referência, mano obrigado, vida para usar para a aguinha não acinei não é? não é? não é? tá ligado o que eu lembro? Ah E aí E aí E aí E aí o para grande que variar se ele olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra que útil esses podes que me E aí 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 Opa Essa valeu hein Eu já ia reclamar velho Eu já ia reclamar velho Eu já ia reclamar velho E aí E aí E aí Desisti da minha reclamação E aí E aí E aí Assim Ó Não 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 né Mãe, mamãe, olha que arrombando, velho O que foi ali? Tem um daquele O que foi ali? Não sei se... Aê, aê, aê Que porra foi essa, mano? Que susto, velho Ah não Pô, essas coisas vêm muito boas, velho Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Eu vejo um bait aqui É isso aí. Porra, essa espadinha aqui me surpreendeu, mano. Eu acho que você beijou, mano. O cara eu vou sair no... no bem mate, mano. Cara, o que cê fora esse lixo ai? O que é cê fora do cê fora do cê fora do seu mundo, né? Ah, não Ah, não Tuve esse bicho, cara Me seguiu até o inferno Eu realmente precisava destruir aquela parada ali Depois Depois dá um jeito, meu padrinho Aqui tem uma nivela de equilíbrio Tinha que ter um save aqui Aí eu ia ficar feliz Olha lá, aquele filha da força lá atrás da escada Olha, tem outra arrombada ali Aqui tem uma chapa Na hora que você pisa ela vai ativar essa parada Não Ele não vai andar dali, né, mano? Tô quase sem vida, velho Quase foda-se Aqui não arrisco, não pertisco Puta merda Olha Aí, rapaz É o bait do bait, rapaz Ele é o bait do bait Ele achou que ele ia me baitar Eu baitei ele, pô Aí é foda, hein, padrinho Quero aproveitar o outro, mano Quero aproveitar o outro, mano Eu não sei, mano Fui por ali, né Se eu não mato aquele cara de cima Ele atira em mim daqui Provavelmente Mas eu não sei se chega lá, velho Não chega, mas tem um item, hein Estou botando errado Nossa, vai dar pra subir Nossa, que bait, mano Que bait, mano Não me trava na parede, mano Ah, porra Voltamos tudo, né, mano Que bait, mano Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai morrer com esse bicho, velho Caralho, mano Exgraçado, velho Tchau, tchau. 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 Sacanagem, mano. Tchau. 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 Ah, tá de sacanagem. O que foi? O que é o Skinner, né? O que é o Skinner? 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 Ah, aqui deve ser uma escada. Lá embaixo tem aquele arrombadinho, né? O que é o Skinner? O que é o Skinner? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles vão gastar tudo para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom. É bom. Não se preocupa não. Está tudo sob controle. Você tem que subir mano. Preciso da chave. Vamos lá. 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 Quebra, né? Vamos lá. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Estou deprimido. Peguei aquilo ali então. E como passa? Queria que você for ali Vamos ver Não consigo pegar Bom, vou levar pra cá Gênio Isso é um gênio Isso é um gênio Esse gol foi da minha fábula Caralho de boss Isso é um gênio Eu não vou voltar Eu moro Isso é um gênio É verdade O que? Obrigado Eu sei o caminho Então... Eu posso ler memórias de Ergo Isso é o que eu fiz Ergo é o tempo e a memória Mas... Deus... Eu gosto de consumir Ergo para ler Por que funciona assim? É o pior Eu posso ler memórias, mas... Eu não posso nem sonhar Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu posso ler memórias de Ergo Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso ler Eu não posso ler Tá vendo que eu vou meter o pé aí Subir aqui primeiro Porra Agora eu vou Ah, eu vim daqui Estou esperando um dragão já Será que vai ter um dragão de Ergo? Ah, eu vim daqui 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 Ah, eu vim daqui